Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Cupido, número 56, TxPlan 11. Tirei fazer um ponto de São Paulo com Gonhas para Florianópolis no point 737, quer dizer, no point 737, 800, cagou. Eu fiz Floripa com Gonhas com a Web7 virtual, mas o cara é focando com a Gol. Bora lá. Olá, então, por gentileza, vocês vêm de porta. Nós da equipe do comandante Marcel desejamos a todos boas-vindas a borda do Boeing 737, para o voo da Ernesto, em parceria com a Delta, já que a França e a LM, nosso voo vai durar 45 minutos. Sabe, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Obrigado. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua potrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para vivem lá seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Ok. Todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Quatro saídas sobre as águas. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar civelado. Para civelar o seu cinto, una as pontas. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior. Defocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Muitas sobrevivências estão localizados ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Muitas sobrevivências estão preparadas. Muitas sobrevivências estão em frente de você. Muitas sobrevivências estão em frente de você. Operação completa, acione o freio de sancionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Muitas sobrevivência estão em frente de você. Tchau. Deslocador já desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. Tchau. 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 Bank angle, bank angle. Tchau. 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 Loco, logo, vamos ficar muito sementindo em Floripa, galera. O aeroporto desmapegante O aeroporto desmasar O aeroporto desmasar Aaciones. Obrigado. 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 Sink rate, Sink rate 300 200 100 50 40 30 20 10 30 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 34 35 35 36 37 37 Obrigada por voar com a gente. Nós temos muito orgulho de ser uma banheira aérea livre em conforto no Brasil. Agradecemos as coisas todos. Estamos muito felizes em reger os clientes. Miles, continue sentado com seus cintos ativelados até que os avismos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. A nossa testolação vai dar as orientações para o desembarque. E mais uma vez, muito obrigada. You may now use your cell phones to call and text. E mais uma vez, muito obrigado. Próximo tecido, próximo vídeo, cai na descrição Mais tudo, só que é Congonhas com o F7 virtual e pouco é um segundo Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho 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 Atenção comissários para o impedimento de porta. 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 Atenção comissários para o impedimento de porta.